Nós estamos de volta, Santa Catarina é referência em microcrédito no país. Há 20 anos essa modalidade de crédito auxilia os catarinenses a empreender e também a girar a economia do Estado. Bárbara e Williams são estudantes de medicina veterinária. Ela já tinha experiência profissional em pet shop, mas há quatro meses resolveu apostar no próprio negócio ao lado do marido. Na época a gente estava olhando locais, mas a gente sabia que para fazer uma obra a gente não tinha o suficiente. Surgiu a oportunidade do banco empreendedor, onde eu poderia ir ver o empréstimo para ver se a gente conseguia realizar o nosso sonho. Eles foram atraídos pelas facilidades e baixas taxas de juros. O empréstimo foi pequeno, mas fundamental para dar o pontapé. Ajudou a gente a dar uma equipada na loja, ajudou a gente a ter um pouquinho de capital de giro no começo. O casal está entre milhares de catarinenses beneficiados pelo microcrédito no Estado. O programa instituído pela Assembleia Legislativa em 1999 já emprestou ao longo de duas décadas cerca de 3 bilhões de reais. Foram 900 mil operações com valor médio de 3 mil e 700 reais e uma carteira de quase 70 mil clientes ativos. Santa Catarina pode ser considerada um ponto fora da curva no microcrédito no país. Isso por causa da forma de organização que permite atender em todas as regiões do Estado pessoas que não têm acesso aos bancos tradicionais. E é nessa parte da história que entram as OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. São sócios das OSCIPs, prefeituras, clubes de serviço, OAB, associações comerciais, clubes de dirigentes lojistas. E essas pessoas formam o conselho dessas OSCIPs e fazem um trabalho voluntário. As OSCIPs não visam lucro. Elas estão aí para atender o pequeno negócio, fazer progredir. O Badesc é o responsável em instituir o programa criado pelo governo. Depois de 20 anos, o Badesc continua nesse processo, repassando recursos que são necessários para o andamento das ações dessas OSCIPs. Mas também controlando e fiscalizando a correta administração, a correta gestão desses recursos. Mas o sucesso ao longo dos anos é graças ao compromisso de quem procura ajuda. O microcrédito em Santa Catarina é um case de sucesso, porque o catarinense é um bom empreendedor e, acima de tudo, um bom pagador. Desde que a gente iniciou o negócio, a gente consegue pagar todas as contas, né? E para um negócio de quatro meses, assim, ele está muito saudável. E para um negócio de quatro meses, assim, ele está muito saudável.